Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para convidar vocês a fazer parte do nosso clube Replantando. Criamos esse clube para você que é fã do canal e que pode contribuir aí com R$ 2,99 por mês. E assim você estará nos ajudando, ajudando o canal a crescer e você terá acesso antecipado a novos vídeos, fotos inéditas publicadas apenas para membros, além de todo o conteúdo gratuito.